Olá, aqui é o deputado Estadual Professor Cleito e nós temos aqui no gabinete um espaço dedicado àquele que hoje a Igreja celebra, o Peato Padre Vitor, da Justiça da Campanha, aqui do Sul de Minas, da querida cidade de Três Portas. Passo aqui para desejar que sob as bênçãos de Padre Vitor você tenha uma semana abençoada e que pela humildade de Padre Vitor nós possamos aprender a seguir os passos do nosso Senhor. Deus abençoe.